Boas pessoal da Quintalúnia para um novo vídeo e hoje estamos aqui para continuar finalmente a nossa série. Um conteúdo malto onde eu ia explorar cada char do jogo, não como char principal, mas sim tentar abranger um bocado de conteúdo com cada raça e passar dicas da minha visão do que para mim faz sentido em cada char deste jogo para qualquer pessoa que, enfim, queira começar ou tenha um gosto num char específico poder, enfim, tirar algum partido, um proveito. É algo um bocado insano, é uma loucura, sim, e é essa loucura que eu quero cometer. Sempre quis tentar trazer algo diferente, desde sempre fiz oficiais porque realmente é algo que me dá mais prazer do que privados, que neste caso também já não existem, ou não com tanta motivação, porque não é certo que eles durem para sempre, como é óbvio. Portanto, pessoal, jogar o jogo oficial é a nossa melhor decisão. Sempre fiz, neste momento ainda mais vontade tenho, visto que o jogo agora é só oficial, ok? Malta, não importa se estou no alemão, se estou onde quer que seja. Eu aqui no K, no Universal, estou a juntar uma comunidade portuguesa, onde estamos muita gente com projetos muito fortes, onde queremos estar todos a 100 mais, já está quase toda a gente a nível 100 para cima. Eu claramente não posso ficar apenas com o nível 100, tenho que fazer algo mais para vocês. Para quem não viu o último vídeo onde falei sobre privados, onde falei também sobre o PT, que está incrível, ok? Para quem estiver no PT toda a sorte do mundo, eu vou passar valor aqui no K para vocês também. Deixem-me só explicar qual é que é a minha visão no meu jogo agora, malta. Vai ser incrível, ok? Desde já garanto que vai ser das séries mais fortes como o canal teve. Infelizmente parou, porque eu tive a perda dos meus dois avós, os únicos avós que eu tinha, em questão de 3 meses, os dois. Foi algo que assustou um bocado a minha vida. Foi complicado para mim. Entre outras coisas que me aconteceram, tive que me afastar um bocado do jogo, e isso é claramente algo notório. Mas o que importa é que a visão está clara, a visão está agora a acontecer. E vou explicar aqui em resumo o que é que isto vai ser. Pessoal, isto aqui é o Zaydan. E para quem me conhece aqui do YouTube, malta, sabem que eu, Talunha, sempre gostei de corpos. Tentei trazer na altura o Zaydan, que foi banido. Tentei trazer Zaydan com H, na altura... Ah, não. Peço desculpa. Zaydan com E, salvo erro. E já vamos ao PT. No fim de vídeo, tenho aqui um anunciado a fazer no PT, um bocado rápido, mas já lá vamos. Que, por acaso, não correu bem. Porquê? Na altura, abriu o Global Europeu na Steam, que era o meeting da Steam, e, portanto, eu decidi começar um servidor do zero. Para mim, é algo incrível. E, claramente, eu parei bastante tempo. Na altura, o Global morreu, por isso é que eu também não sou grande coisa aqui. Eu já li a 620. A verdade é que eu estava a top 10 do servidor, também de Likens, e isso também era muito bom na altura. Porque eu, basicamente, tinha atingido o nível 95, onde quase ninguém era 95, ok? Mas, portanto, entretanto, aquilo morreu, mas vou só explicar aqui a minha visão. Vocês nem têm noção do conteúdo que vai ser. Muita gente está a ver agora o vídeo e vai dizer, ok, é só mais um vídeo. Ele vai parar. Mas esperem para ver. Esperem para ver, porque este vídeo aqui, vocês vão se lembrar daqui a meio ano e dizer, notoriamente, que foi aquele começo, um dos grandes começos. Nunca pensei que ele chegasse a esse ponto e fizesse um conteúdo daquele tamanho. O que vai acontecer aqui vai ser o seguinte. Eu já tenho aqui a minha Irina. A Irina é a minha buffer, ok? A Irina está quase toda a PvP. E se ela estiver a 95, está para a vida. Ela pode ir para qualquer mapa a ajudar e dar buffs. Malta, o Kangaskhan, sinceramente, é um char que eu não vou usar agora. Mas ele vai ficar aqui. Ele vai ser um char. Ele está todo a PvP também. Está com o biólogo quase concluído também. Nunca se sabe no futuro se eu posso trazer um conteúdo PvP com ele e brincar. E, muito menos, também sei se irei levelá-lo para nível 120. O Paulo, neste caso. Portanto, aqui um conteúdo de chama. Já temos. Possivelmente um dia até se pode pôr Irina a PvP. Temos de Lykan. Agora, indo para a Sura. Temos aqui o nosso Kindra. Vai ser um dropper. Enfim, qualquer tipo de evento. Qualquer tipo de coisa. O par de chars. O que seja. Um Sur Armas. Faz sempre esse trabalho da melhor forma. E vocês sabem. Sur Armas é um char bastante poderoso. Então, temos aqui um Kindra. Ele está também PPP. Pessoal, eu vou dar aqui uma transferência de janela para vocês conseguirem perceber como é que cada um char está. Falando aqui do Kangaskhan. Temos aqui o Kangaskhan. Ele está com o Sopra P. Com o Retalho P. As duas skills buff. Que é o... Isto agora, como é em inglês, esquece assim. Mas acho que é Alma Lobo Rubro e Alma Lobo Anil a P. Agarro do Lobo a P. E estou a colocar o Salto do Lobo também a P. Ele, no nível daqui, está todo mais ou menos completo. Só não está com a língua azul porque eu mudei de reino. A liderança, infelizmente, não é algo que eu digo assim tanto. E a Polly já se encontra a P. Malta. Está aqui o char. É o que importa. É o que é. E basicamente também é um char que vai fazer todos os dias as quests. Neste caso, temos duas por dia. Que dá Dracones. Doze em duas horas. Às vezes é para entregar um item no Alquimista e receber cristais de energia. Outras vezes para partir. Pá. Em questão de ontem até hoje ao meio-dia. Neste caso, uma. Fiz três Dracones. Malta. Isto é incrível. É só usar as Dracones. Também tinha dois chars ao lado. O 52 para fazer lascas. Todos os dias. Onde vou fazer dez lascas com eles. Cada char cinco. Mais de uma ou duas com as missões. Ou seja, eu vou andar a fazer com esta conta cerca de 15, 20 Dracones por dia. Fora as outras contas. E a minha ideia é fazer cerca de 500 a 1000 Dracones por mês. Basta esse meu farm. Vou explicar mais tarde como fazer este grande farm. Foi uma grande pessoa aqui. A Daniel Gil que me explicou esta descoberta. E que muita gente está a saber. Mas mantém o segredo. Que é uma estratégia que a gente está a adotar. Que infelizmente eu tinha a conta perfeita para isso. Mas mais tarde eu explico do que é que eu estou a falar em específico. Como podem ver. Eu tenho para aí umas dez Dracones também ao lado. Não estás ao lado aqui do Laika. Nível 52. Mas mesmo assim. Já tinha aqui algumas juntinhas. Isto aqui foi só o trabalho de uns dias. Algumas raras. Devo ter uma ou duas antigas. Ok. Duas antigas. E devo ter se calhar uma lendária outra. Não. Nem não. Rapaziada. Passando aqui à buffer. Já agora. Vou só ler aqui bem rápido a minha alminha. Para colocar então a bênção AP. Perfeito. Está a Ag8. Bora lá ser prevenido o malto. E colocar um anel de Lucy. Que causa a Ag1 e também o símbolo para dobrar a recolha de karma. Não é verdade? Portanto pessoal. Aqui também é a mesma coisa que eu tinha feito das missões diárias. Para quem não sabe. Eu depois abordo um vídeo sobre isso. Tinha aqui já algumas Dracónias. Devo ter também algumas. Ok. Raras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Perfeito. E antigas tenho. Uma, duas, duas. Ok. Lendárias nenhuma. Enfim, malta. Isto aqui. Repetindo no Kingdra. Repetindo na Crush. No Zedden. No Kingdra. No Kingdra não. Ok. No Idraque. Peço desculpa. É um bocado confuso. Kingdra e Idraque. E mais chars de 52 que vou fazer. Vou fazer tipo mais ou menos 10 chars de 52 que vou fazer lá. Acho que eu estou nos dias. Vai ser incrível. Mas adiante, malta. Aqui a Irina. Já sabem como é que é. Tipo. Ela vai começar a ler sempre aqui estas coisinhas para meter a G. Nunca sabe o dia da manhã. Refletir M9. Rugido M9. Ataque do Dragão M7. E isto aqui é ir P. Ok. A mística já está a P também. A nível de equipes malta. Equipes fica para um vídeo futuro. Tenho bastantes equipes ainda. Neste caso eu tenho muitos equipes bons. E alguns deles bastante perfeitos. De género perfeitos ao máximo. 5 extras ao máximo. Alguns deles tipo 3. Quase extras ao máximo. Onde são tipo raríssimos. Onde pagam cerca de 80 a 70 hons. Estou com bastantes bons equipes. E acredito em um corpo nas minhas mãos. Com equipes de 100 chipica. E uma boa guilde. Faz milagres. E vai ser um conteúdo incrível. Além de detalhado e preciso. Lá está. Variável. Vai ser uma variável perfeita. Em cada char. Vou tentar abranger mesmo todo o tipo de dicas. Em cada char. Vai ser complicado. Admito. Mas é uma loucura que eu quero mesmo cometer. A nível de YouTube. E a nível de criar um conteúdo digno. Além de único em Portugal. Porque eu sei claramente que muita gente só trouxe Sura Lycan. E mais Guerreiro. Apesar de eu trazer Guerreiro. Única exclusivamente para conseguir ter a maior pica possível. Porque é o meu char preferido. Ok. Mas também vou trazer de cura. E há uma surpresasita. Que é a paixão que eu tenho por mental. Vai acontecer finalmente. Como eu acho que estar a ser Guerreiro o corpo. Dá jeito de ser mental. Porque os equipes são exatamente iguais. Acho que não me custa nada de estar a criar um mental. E mandaram os vídeos de PVP nível baixo. E fazer conteúdos brutais. Por alquimia. Fazer coisas diferentes. Mas o meu objetivo é realmente trazer um conteúdo com todos os chars. Nem que seja profano. Ok. Passando aqui à nossa Crush Crush. Que é a minha bebezinha malta. Sem dúvida alguma. É um char que eu já tenho desde o Teia. Foi um char que eu criei no Teia na altura. Basicamente é uma paixão que eu sempre tive. Este Nick em específico em Ninja Dagas. É um char que eu vou querer levar para PVP mesmo. Só PVP. Pessoal. É nível 90. Ele encontra-se quase todo a P. Ok. Está agora a fazer aqui um hustle em relação ao ataque rápido. É verdade. Deixem-me só ver se tenho aqui um ataque rápido para ler. Ok. Falhou. Perfeito. Este char é basicamente agora só o char de negócios. Ando pela cidade a negociar. A comprar livros para os nossos chars. Tal como... Enfim. Para Buffer. Para o Cura. Etc. Faz alguns negócios. Revendas. E pronto. Tenho aqui algum Yang depositado. 33 Wands. Pessoal. Estou a reunir vídeos brutais. Tal como abri-se 100 cofres de ferro. Tal como abri-se 100 cofres de todo tipo. De ouro mais. Prata mais. Coisas que o pessoal nunca fez no YouTube. Eu neste momento estou a querer ideias para fazer coisas. Que apesar de não serem meu Deus. Nunca ninguém fez no YouTube. Ok. A nível de vídeos informativos. Acho que já há muito conteúdo no YouTube. Se vocês forem a canais. A IPTs de Let's Plays. Tem conteúdo. Onde vocês podem aprender a fazer certas coisas. Tipo alquimia. Etc. Eu também posso falar e abordar mais tarde sobre isso. Apesar de eu achar que não é crucial. Mas enfim. Vou trazer um bocado de conteúdo. De curiosidade. Abrir caixas. Rodar itens. Cenas um bocado diferentes. Mas diferentes não só pelo conteúdo. Mas também porque vou dar um tryhard. E fazer coisas realmente poderosas. Tal como abri mil draconis em vídeo. Etc. Enfim. A crush crush. Não há nada a dizer malta. É um sharp brutal. Ninja Dagas é super divertido. Vai dar claramente um conteúdo brutal para vocês. E o resto das coisas acontecem. Ninja algumas coisas para vender. Tal como esta lâmina. Isto aqui meti mais 8. Ah lá está malta. Também quero fazer um vídeo. O paro 100 itens a mais 8. Desde venenosas. Itens interiores. Enfim. Um pouco de tudo malta. Ok. Sem botas em pele e sem colar de ouro malta. Por amor de Deus. Botas em pele e colar de ouro. Não faz falta. O meta do jogo já não é flechas. E sim relâmpagos. Fogo. Evento. Ok. Parem por amor de Deus. De usar flechas. As flechas são únicas exclusivamente para PVP e para a torre. E não é o mais importante. Claramente se vocês usarem flechas no início vai dar jeito. Metem os 45. Apoio sim. Mas não criem esse tipo de hábito. Quando vocês na gruta as flechas não vão fazer rigorosamente nada. Mas isso abordámos mais tarde. Que é um assunto que eu quero falar das flechas. As flechas estão a ser muito idolatradas. E sem motivo está-me a deixar um bocado incomodado. Porque isso não é verdade. Sobre o nosso amigo Kingdra. Lá está malta. Se também está a fazer o mesmo com os outros. Ter isto aqui para o alquimista. Para receber a draconis diária. Ou então quando a missão calha para upar o item no ferreiro. Às vezes calha tipo upar no ferreiro uma arma. Ou seja, upa uma espada longa. Ou às vezes é para fazer uma pedra de minério. Ou então para fazer uma mistura de draconis. Neste caso juntar duas draconis para dar outra. Que é basicamente juntar aqui duas destas e dar uma destas. Como podem ver. Também já tenho aqui algumas draconisinhas. Isto aqui vai ser incrível pessoal. Bastantes raras até. Aqui no Kingdra. Uma antiga se calhar. Não. Isto aqui só comecei a fazer há 4 ou 5 dias atrás. Está a correr muito bem mesmo. E malta. Aqui o Kingdra não vai estar nada demais. Neste que eu vou gastar almas nele. A não ser talvez aqui na espiral e no receio. A armadura vai ficar gay. Vai ser um chá que pode trazer conteúdo mais tarde. Sim. A nível de farm. Há-me dicas para surar. Mas para já vai estar aqui no seu canto. Acho que já tem o biólogo quase todo feito. Malta. Na altura era um chá que eu usava para fazer mais ou menos 500kp por semana. Ou assim. Nas catacumas. Quando dava para fazê-lo. Mas agora já não funciona. Portanto. Malta. Uma vez que já falamos dos chás de nível alto. São chás que vão estar mais preparados. Para quem percebeu. Só a Irina que vai fazer jeito para já. São chás aqui que vão estar preparados. Que claramente e obviamente vão trazer conteúdo. Mas foquem-se agora nestes meninos mais baixos. Falta aqui um mental. É verdade. Mas foquem-se aqui nestes meninos mais baixos. E percebam uma coisa. O Glazion vai ser a pessoa que vai trazer algum pvp nível baixo. Um cura que vai querer ter tudo a ppp. PVM também e pvp. Onde vai trazer conteúdo sobre cura. Como é óbvio. E o Hidraque vai ser o meu char. O nosso char. Guerreiro Corpo. Onde vai ter um All-In. Onde vai ter alquimia. E tudo a p. Apenas a nível 55. Ok? Vai ser o nosso char de eventos. De luares. Um pouco de tudo. De farmar. De brincadeiras. Enfim. E o Zayden. Pessoal. Mais um mental. Vão ser os dois char. Falta aqui uma pessoa de lado. Não é verdade? Vão ser os dois guerreiros do canal. Que vão até ao fim. Ok? Está aqui prometido e garantido que vão até ao fim. É desta vez que Corpo vai ser até ao fim. Eu quero mesmo concluir um Corpo até 120. A nível do mental. É um gosto especial. Para mim é o melhor chapa pvp de sempre. E de guarda. Não há pai para mental. Se bem que Ninja Tagas consegue ser mais divertido. Mental é preciso muita skill e às vezes um pouco de sorte. A Lycan é super divertido e diferente. Por isso é que eu quero mantê-lo. A nível de surar. Mas é o melhor char pvm. Mas tipo... Vocês sabem. Já tive o Tolunia. Não é tão divertido para mim. A nível de charma dragão. Está aqui um buffer. Pode ser dragão mais tarde. E vou ter um mental e um corpo. PVP, pvm. Ok? E um cura. Ou seja, só falta aqui um char arco. Mas eu percebi que o meu grande amigo Zé Pedro. Um dos ex-parceiros do Tolunia. Neste caso que jogou no Tolunia também. Está a fazer um arco nível 55 e um nível alto. Perfeito EVP. Portanto, pessoal. Qualquer coisa ele faz vídeos aqui para o canal e traz conteúdo de arco. O que é que vos parece? Para mim vai ser a melhor série que eu vou ter na minha vida. E sei que vocês vão estar entusiasmados comigo. A nível de equipes, pessoal. Eu vou mostrar tudo mais tarde. Mas posso deixar só aqui um bocado de um cheirinho. Por exemplo, esta faixa que eu tenho. Infelizmente não está com um grande valor de ataque. Porque na altura do global. Não havia possibilidade de ter armas mais novas. Mas eu coloquei uma arma. Espada de alma para a sura. Com 48 dano médio. Ela estava a 21%. Já a coloquei a 24. Pretendo pôr a 25%. Para já. Está incrível. São 12 DM a mais. Não mexo mais. Neste momento aqui no Zé de Malta. Vou falar um pouco da minha visão a longo prazo. O que eu quero fazer agora. A curto prazo também. Mas também a longo prazo. É o Glass começar a 55. Ler. Investir nele. O Kindra. Está parado. Para já. Só se eu tiver tudo feito. É que começo a ler armas nele. O Kangaskhan. Infelizmente para já. Também não vou tocar muito nele. Irina. Vou botar um Aline nela. Para 95. E pôr tudo a P. Porque eu chamo a dragão. E chamo a dragão. É muito curioso. O Ninja. Vai ser um chaco. Vou dar alguma atenção em breve. Vou pôr o A90. No máximo. Acho que foi eu. E ter o básico para o ar. A nível do Hidrago. Pessoal. É mantê-lo com uma lâmina 50 de ALDM. É ter equipes perfeitos. Ok. Eu estou a dar um investimento em vento. E fazer as lascas todas no templo. Que é o melhor sítio. Onde Malta faz tipo 5 draconis em 20 minutos. É incrível. Por amor de Deus. E aqui o Zayden Malta vai para 75 em breve. Ok. Não importa muito como estão as agilidades dele. Neste momento está a M5 M5. Não está assim tão mal. É um chaco. Vai ser bastante poderoso. Para já está o satisfatório com vida e ABS. Uma lua satisfatória com quase 40 ADM. Enfim. Para já não está a grande coisa. Mas já melhorando. Pulseira. Por exemplo. Tem aqui 10 furos vida. 10 ABS. É o essencial. Não é ter flechas. É ter ABS vida. É ter boa força. É ter bons buffs. A nível de flechas pode dar jeito aqui e ali. Mas claramente vocês não vão subir à torre com flechas agora. Vocês não vão usar assim as flechas. A não sair em média uns 45. Nem no V2. Ok. Visto no V2. O metagame já não é nível 40, 50. É aí para 75. Claramente vocês têm que ter noção. Que agora nível 90 é como antigamente 75. É fácil. Ok. Há estas peções. Há estas caixas. Há facilidades. Está muita coisa diferente. E temos só que estar diferente. O metagame mudou. Não tentem estar parados no tempo. Vocês estão a jogar metagame como se fosse 2012. Quando estão em 2019. Ok. Vocês aqui vão tirar todo o conteúdo proveitoso. E claro. E fixo. E direto. Sobre o que é que está a acontecer. O que é que vocês devem fazer. Como. Quando. E porquê. E desde já. Tal como disse no último vídeo. Vocês deixem apoio a quem queria conteúdo grátis. Lá está. Não gosto de estar a dar muita ênfase neste assunto. Privados pagavam. Eu nunca fui. Fui pessoa de fazer privados. Faço oficiais desde sempre. E estou aqui também. Apoiem quem faz oficiais como eu. Neste momento há muita boa gente. E dois parabéns a quem está a fazer conteúdo em oficial. PT. Ou que seja. Pessoal. Vocês são merecedores. Ter um bom público. E espero que vocês realmente. Pessoas que estão a ver. Apoiem este conteúdo. Que infelizmente o Metin é um jogo que. Para criar conteúdo é difícil. Ninguém nos paga. Temos uma empresa. Neste caso. Não sei se dizer. Webzen. Gameforge. O que seja de merda. E é verdade. Infelizmente é uma merda. E que deviam dar apoio. Tipo aos criadores de conteúdo. Deviam pagar. Nem que fossem moedas. Enfim. Dar informação. Dar informação um bocado. Antes do tempo. Para nós conseguirmos informar as pessoas. Enfim. É o que temos. Mas. O gosto pelo jogo. Que é um grande jogo. Permanece. E prevalece. E vocês têm que perceber. Que realmente é complicado. Criar conteúdo de Metin. Muito mais. Não é só. Claro. Pensar no conteúdo. Mas também. Imaginem só. O que é. Criar o conteúdo. Pensar no conteúdo é complicado. Imaginem. Fazer o jogo. Farmar. E ter constantes evoluções. Para trazer um vídeo semanal. É complicado. Acreditem. Eu sei o que digo. Porque já são muitos anos de oficiais. Vocês sabem. Mas. O que conta é quem cá está. E. Muito obrigado a quem está a criar conteúdo oficial. Isso é. Uma cena que eu vou sempre apoiar e ver. Tenho visto bastantes vídeos. De pessoal que está a fazer oficiais. Malta. Não vou estar a dizer nomes. Vocês sabem quem são. Muita malta que fazia vídeos antes e voltou. Muita malta dos privados está em oficiais. Mantenham-se. Isto vai ser a vossa maior aventura. Por muito que não vos pague. Como aos privados. É muito divertido. Vocês podem sempre ser streamers. E o pessoal apoiar-vos. Por isso malta. Vocês podem apoiar as pessoas que vos criam conteúdo. A dar doações. É o melhor que vocês podem fazer por essas pessoas. Ok. E pronto. A nível de. Estamos só a concluir aqui o vídeo. Malta. Para não estar a alastrar muito. Não quero passar os 20 minutos. Mas sabem que os meus vídeos têm sempre muito falatório. Isso sim. É a minha identidade. É a minha marca. Não vou estar a fazer vídeos 10 minutos. Quando eu não gosto de os fazer. E vamos aqui ao Idrax. Só dar uma cheirada. É verdade. Vamos lá ver como é que isto está. Pessoal. Basicamente vai ser um char. Que vai ser VVP. Lá está. Tenho curiosidade de trazer PVM. É verdade. Não vou dizer que vou amar. Mas tenho curiosidade. Nunca ninguém fez. E é isso que eu quero fazer. Seria diferente. Tô que invocar M7. Invocar eu escolhi. Porque é uma boa skill PVP. E consequentemente é das únicas que têm dano em área. Ok. Carro de raios também. Mas é podre. É verdade. Acho que isto é crucial. Ter a velocidade de movimento. E também. A rapidez de feitiço. Um dos grandes prós do Cura. Vai ser uma cena que me vai divertir. E que me atrai. Primeiramente. Eu adoro raios e relâmpagos. Então é um char que eu quero mesmo experimentar. É tipo andar aqui. A dar uma fugida. Esquivar. E mandar o ataque. O ataque raio. Acho que é assim que se diz. Ou atirar raio. Mandar-o invocar. Fugir. Enfim. Isto aqui. Dá a velocidade de movimento. E também as skills dão ali um loading. Muito mais rápido. Acho que é divertido. Sinceramente é mesmo um dos chars que eu mais acho. Com habilidades bonitas. A quarta skill vai ser o Cura. Eu não sei se vocês alinham em pôr este char em nível 70. Para ter as 4 skills mostradas. Usar roubos pretos. E pô-lo só a nível 70. Ou máximo 75. E andar aos PVPs. Para mim 70 chega. 75 é PVM. Para mim 70 chegava. Não sei. Logo se vê com o tempo. Mas enfim. Aqui está. Este é o relácio. Onde o malta está. Aí para G1-G1. Já agora não sei se está para ler. Ok. Falhou. Aqui a rapidez. E o atirar também falhou. Ok. A nível de equipes. Malta. Não tenho aqui nada de mais. Só comprei este Fenix. Para poder upar. Vou comprar uma armadura. Para poder upar em autocaça. Para nível 54. Vou ter aqui uma arma com pedras de PVM. Bostros e críticos mais 3. Com Dex. Inteligência. E algum DM. Serve perfeitamente. Não quero estar a dar uma investida muito forte nisto. Quando só quero PVP. E já comprei aqui uma campinha. Fundo mais 4. Com speed. E 2 antes. Com 17 TH. Perfeito. E um lequezito. Onde eu vou pôr aqui também. Só para Sura. Ok. Com repetição e Sura. Depois só me vai faltar com Lichen. E com Xanam. Mas isso aí depois a gente faz. Indo aqui então para outro boneco. Bem pessoal. Este é o Char que muito possivelmente vai dar mais conteúdo ao canal inicialmente. Porque vai ser o nível baixo. E eu adoro este nível aqui. E adoro pôr um Char com skills fortes a nível baixo. Este é o Char que vai sempre trazer conteúdo. Porque é nível baixo. E tem muita coisa que o pessoal não sabe. Agora o Zayden vai andar em constante progresso. Portanto vai ser mais variado. Aqui o Hidrack vai ser sempre constantemente a nível 54 ou 5. Como podem ver. Já está mais avançado. Daí eu queria dar uma ênfase para já neste gajo. E ele está a M7. É M8. A hora M7 é sempre um relaxamento. Sinto-me bastante satisfeito por estar a hora M7. É um alívio. E a verdade é esta. Lerem dois Char, a hora e raiva. Mas amigos não é fácil. Eu estou a ter uma despesa de 12 KK diários. Ou mais. Portanto está complicado. Não sei se está para ler já hoje. Mas acho que não. Temos aqui também. Já mostrei ontem. A espada rotativa que está a M2. Enfim. Não vou dar aquela importância tão extrema. O mais importante é pôr aqui a hora AP e a raiva aqui. É um Char que infelizmente não tem a caixa. Porque é antigo. Mas também não me importa muito mal. Aqui uma Draconis. Já tinha feito aqui Draconis. Como podem ver pessoal. Draconis em todo lado. Este é o ideal que eu quero. Ui. Este aqui é o tipo de coisa que eu quero fazer diariamente. É só Draconis. Draconis a toda hora. Ok. Pedro. Não. Não vais me matar. Não é verdade. E pronto. O malto do Draconis está com coisas em pele. Porque eu usava coisas em pele para subir à torre no Kindra. E também para farmar obviamente as metros de 45. Estas botas em pele não eram propriamente mais metros de 45. Tinha 20 e anga do brabo por causa das catacumbas. Colado de eura. Sempre aquele colar que a gente faz no início. E como eu tenho máximo de vida e alguns críticos dá para usar a nível baixo. Cidade 2 e metros de 45. E porque também tenho aqui colares. E infelizmente tenho que ter vários colares e vários equipes para os dois chás. Malto. Esta é a grande série que se aproxima. Que se avizinha. E vocês. Espero que estejam mesmo motivados quanto eu. Estou só a ver. Está aqui um chá. Apenas a espreitar. Vou começar a fazer alguns streams muito provavelmente. Mais tarde falo sobre isso. A minha parte é tudo. Espero que vocês estejam tão motivados quanto eu. a perceber que vou trazer conteúdo mesmo muito variado. Dar uma ênfase também nos dois guerreiros. No mental e no corpo. Conselhos principais desta série. Digam-me dicas. Por amor de Deus. Dicas. Quando digo dicas é conteúdo em questão. Vocês acham que é bom abordar. E em questão em específico. Para que vocês tenham gostado deste vídeo. Vou tentar fazer no máximo 2 por semana. Infelizmente eu acho que nem sempre será possível. Portanto no mínimo 1 por semana. E caso numa semana não haja. Eu tento trazer 2 na próxima. Ok. Vai ser basicamente o que vai acontecer. Quanto ao Universalis. Malta. Estamos aqui numa hora um bocado morta. Mas ele é. Sempre foi um servidor com lojas aceitáveis. Tem sempre algumas lojas pelo armazém. Pelo capitão. Pela loja geral. Pelo meio. Claramente ele sofreu um bocado. Porque tinha muita população alemã. A turca. E etc. E abriu servidores nesses países. Então base-se em pessoas. Mas é um servidor também. Que é internacional. A bem dizer. Tipo. Tem todas as nacionalidades. Mas a GF vai sempre dar um bocado de mais de atenção. Tenho a certeza. Espero que sim. E sei que um dia vai se juntar com grandes países. Que é o futuro do Metinem. Sabemos. Toda a gente sabe que isto aqui foi o golpe da GameForce. Fechar os privados para que os oficiais estivessem em vida. Mas mais tarde ou mais cedo vão também ficar um pouco menos cheios. E vai acontecer junções. Enfim. Se calhar Portugal-Espanha. França e algum país. E eu sinto-me bastante bem nesta comunidade. A mentalidade é bastante diferente. A equipa também é diferente do PT. Nada contra. Mas já fiz muito no PT. E sinceramente não sinto aquela vontade. É normal. Também tudo o que eu tinha no PT já foi vendido há muito tempo. Portanto não vale muito a pena ter. Ainda assim. Tenho bastantes cenas no PT. Alquimia e equipes de valor de 20 anos. 40 anos. Onde eu vou infelizmente vender tudo. Não é verdade? E por euros. E também por trocas aqui por universais. Quem tiver coisas aqui. Que me diga. Quem quiser fazer negócios de MBWay. Que me diga. Basicamente é só isso. Então é parte de tudo. Esperem o próximo vídeo. Onde vou fazer algum conteúdo já mais diverso e específico. Sobre o vídeo anterior. Estejam atentos ao que eu falei. A minha opinião sobre o FINDES privado. Sobre o PT. Como é que ele está. Que está na minha opinião. Brutal. Ok? E malta. O que importa é fazer conteúdo oficial. Não onde. E pá. Apoiem tudo o que vocês virem. É só isso que eu quero dizer. E pá. Da minha série. Espero que tenham os mesmos motivados quanto eu. Fiquem a aguardar novidades. Claro que é tudo. Uma numa toda luna. Fiquem bem. Grande abraço.